Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e na arte de hoje vamos utilizar galões de plástico e vamos começar fazendo a medição com uma régua. Eu medi 15 centímetros e logo depois nós vamos cortar. Vamos lá. Vamos lá. E vamos encapar utilizando um cordão de algodão e a cola quente, porque esse plástico é bem resistente e não derrete. E aqui eu utilizei duas cores que vai dar um contraste e fica com resultado bem interessante. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E vamos fechar esse acabamento utilizando essas argolas de madeira como alça. E para essa ideia, nós vamos utilizar o papelão na medida de 40 cm por 25 cm e vamos colar com a cola branca de artesanato. E com uma argola de madeira de 1 cm, eu fiz 4 marcações por onde vai passar a nossa alça. E para encapar, eu utilizei esse plástico adesivo que tem esse efeito amadeirado e combina super bem com a corda de sisal. E aí 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 E para os nossos potes, eu utilizei latas pequenas e encapei com a corda de sisal na mesma espessura da alça da nossa bandeja. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E essas ideias você pode utilizar como porta-talher, vasinho de plantas e tem muitas outras funcionalidades. Espero que vocês gostem, um grande beijo, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!